Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com nossa série de Strophe Seasons, a Wonderful Life, galera, eu queria começar esse vídeo mandando salve aí pra todos os membros, vale a todos os membros aí que contribuem pra estar ajudando o canal, obrigado mesmo aí galera pela força, e pessoal, é o seguinte, tamo de volta aqui no Wonderful Life, tô no dia 9, é isso aí, esse é o último dia que eu vou gravar nessa estação, beleza? E no vídeo de hoje galera, eu vou comprar a nossa galinha finalmente, tá? Eu acho que em off eu vou ter que comprar o galo também, peraí cadê? Ah, tá aqui embaixo, então é o seguinte galera, você tem a galinha e o galo, tá? Tem a ovelha também, e tem a cabra, sim galera, a cabra cara, eu esqueci de mostrar pra vocês a cabra no van cara, pô cara vacilei, é o seguinte, o van ele vende a cabra, a cabra eu acho que é o melhor animal do jogo, não tem como, que o leite dela vale pra caramba cara, só que o problema é que ela custa 40 mil, tá? 40 mil, você só consegue comprar ela no ano 2 praticamente, então no ano 2 eu vou focar pra comprar cabra, tá? Vou tentar comprar duas, eu não sei se eu vou conseguir, né? Eu tô meio que na loucura aqui, mas, beleza, eu vou comprar a galinha aqui, infelizmente só dá pra comprar um animal por vez, né? Amanhã eu vou ter que comprar o galo, amanhã eu vou ter que comprar o galo, beleza? E eu também vou comprar comida pra galinha, tá? Deixa eu ver aqui, acho que até já comprei alguma, né? Eu comprei, eu comprei, mas o Takakura ainda não trouxe, né? Beleza, eu vou comprar mais umas 5, eu vou deixar 5 estocadas, tá ligado? Pronto, aí amanhã eu gasto mais 500 com a galinha e vai sobrar 5 então aí pra gente fazer a festa no início da estação, beleza? Deixa eu ver como é que tá aqui, ah, cresceu, daqui a pouco eu venho colher, tá? Beleza, galera, vamos cuidar das vacas aqui e agora a gente tem uma terceira vaca, mano, que doida que eu fiz, cara. Ela ainda não chegou, mas quando chegar a gente vai coletar, a gente vai coletar quantos leites? É, são 4, 8, 12, 12 de manhã e 12 de manhã, 24 leites por dia, meu Deus do céu, muito leite. Como é que essa vaca aqui tá dando 3, né? Deixa eu ver. É, ela tá dando 3 leites normais, não sei porque ela tá dando tão pouco. Vai ver que a afeição dela tá baixa, deixa eu brincar com ela aqui. Beleza, sempre bom dar escovar ela também na vaca, que aumenta, né? Ah, a vaca tá dando 3 leites, será que é porque eu comprei a vaca? Ela é de... ela é da loja? Estranho, cara. Peraí, deixa eu botar as vacas pra fora, eu não quero que elas comam a ração delas, não. Tá, bota pra fora aí. Peraí, deixa eu dar uma olhada nessa vaca rapidinho, cara. Deixa eu ver aqui. Ela tá com 5 corações, normalmente é com 6, né? Que a vaca começa a dar aquele tanto de leite. Pelo menos acho que a Rodrigo, ela tava com 6. Beleza, né? Eu vou ter que esperar os corações crescerem. Ah, tudo bem, cara, ainda é bastante leite, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Ela tá dando 3 por dia, a outra tá dando 4 também. Tá dando 4 ainda, né? Então, beleza. Tá, pessoal, vamos embora aqui. Sim, pessoal, já liberou também o próximo evento da Cecília, tá? Só que eu tenho que sair de casa, acho que às 8 horas da manhã ou 9. 8 ou 9 da manhã. É porque é o seguinte, o site que eu tô olhando pra ver os eventos, ele não mostra a hora, tá ligado? Ele só fala o que você tem que fazer. E o próximo evento da Cecília eu acho que já liberou pra mim. Com certeza, deixa eu ver aqui. Eu tô com 6 corações com ela, eu só fiz 2 eventos até agora, né? Então, realmente eu acho que já deve ter liberado. Ah, vou me entregar peixe aqui pro doidão. Sim, eu tô sem peixe, né? Eu tenho que dar uma pescada hoje. Hoje e amanhã eu vou ter que dar uma pescada, tá ligado? Sim, pessoal, então é o seguinte. Próxima estação. Já acabou essa estação praticamente, tá? Eu não vou mais trazer vídeo nessa estação. Esse é o último dia. Amanhã eu vou jogar em off, tá? O dia de amanhã eu vou jogar em off. E próximo vídeo a gente vai voltar no início da estação, beleza? Até que demorou um pouquinho, né? Esse aqui é o décimo vídeo, né? Que eu tô gravando. Décimo vídeo. Beleza. Tá, vamos fazer a coleta aqui das coisas. Coletar as florzinhas. Hoje é o último dia que a gente vai coletar os itens da primavera, tá? Ou seja, não vai ter mais florzinha. Esse tipo de florzinha, pelo menos a rosa e a amarela. Na próxima estação eu vou ter que dar uma olhada onde é que tá todas as graminhas também. A graminha muda, tá? Não vai ser mais aquela outra. Ou seja, a gente não vai conseguir mais fazer a receita. Eu não sei, na verdade, se vai ter no verão. Aquela outra graminha lá que consegue fazer a receita, tá ligado? Consegue fazer a sopa. Eu vou ter que dar uma conferida. Porque eu joguei pouco verão na live, tá ligado? Deixa eu entregar um peixe aqui pra ele. Pro pui, né? Inclusive o pui, eu comecei a ganhar muita amizade com ele porque eu entreguei 100G pra ele. Quando ele tava montando a barraquinha dele. Isso aumentou pra caramba a amizade com ele, deixa eu ver. É, olha só. Tava quase chegando... Eu acho que tava abaixo da metade a amizade com ele. Olha só quanto é que já tá agora. Só por conta que eu entreguei os 100G pra ele quando ele tava pedindo dinheiro, tá ligado? Muito bom. Eu tenho que ficar de olho nisso e sempre entregar 100G pra ele. Pra crescer a amizade. Sim, deixa eu dar a volta por aqui. Que eu vou na casa da Cecília e vou pegar a graminha ali. E eu também tenho que voltar em casa pra ver se eu consigo ativar o evento da Cecília, cara. Pô, cara, sacanagem. No site não mostra lá o horário. Mas tudo bem. Tá, vamos coletar aqui. Olha que massa, mano. A plantação da Vesha cresceu. Vamos tentar roubar aqui de boa, né? Eu sempre tenho que roubar as coisas. Ô, Vesha, minha filha. Deixa eu roubar um pouquinho da plantação. Ela gosta de... Florzinha rosa, né? Deixa eu entregar aqui. Beleza. Sim, pessoal. Guardei os ovos, tá? Porque eu vou entregar pro Van. É, eu vou entregar pro Van. Pra Cecília, eu acho que só a sopinha de erva e a florzinha tá boa, tá? Só isso aí já tá bom. Deixa eu entrar aqui pra ver se eu encontro ela. Até porque a amizade dela já tá chegando no máximo aqui. Ah, vem do Matthew. Aí, Matthew, beleza, cara? Ah, como vão as coisas na fazenda? Ah, que bom. Que bom saber. Ah, você precisa de algo? Ah, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Esse aqui é evento de coração, né? Talvez seja o primeiro evento de coração ou o segundo até. Eu acabei fazendo alguns eventos com o Matthew, mas... Não vem nada concreto na minha mente. Ah, eu gostaria de passar um pouco na cafeteria. Eu gosto de passar um tempo na cafeteria. Ah, você gosta de verduras? Ah, são minha comida favorita. Chiflan. Ah, sim! Nós não temos comido verduras o suficiente ultimamente. Ah, que amável. Gracias. Ah, que amável. Tá bom, venha como você quiser. Ah, pena que ela não me deu nada, né? Podia dar uma receitazinha aí, né? Tá, fui pra fora. Deixa eu entrar de novo aqui. A sentida tá aqui, ó. Olá, bem-vindo. A sua sopa de erva tem um sabor maravilhoso. Ah, maravilha. Deixa eu entregar uma sopinha de erva pra ela. Ah, vou entregar pra ele e pra ela, né? Vou entregar pros dois. Toma aí, meu querido. Sopinha de ervas. Bora, minha filha. Show de bola. É florzinha amarela, né? Florzinha amarela. Pronto. E agora que eu percebi que tem um livrinho aqui, ó. Hava Smithen. Ah, isso aqui, então... Isso aqui, então, você tem na casa de todas as garotas, né? Olha só, tem dois corações. Ou seja, o segundo evento tá liberado, né? Tem dois corações. Eu acho que isso aqui é pra saber qual o nível do evento que eu tô, né? Então eu tô no segundo evento. Sim, deixei pra casa aqui pra ver se eu consigo liberar o evento dela. É aquele negócio, né, galera? Ah, não. Tem que coletar aqui as coisas. Caramba, é aquele negócio, né, galera? Eu acho que em próxima estação eu já vou me casar com ela. Eu já vou pedir ela em casamento. Quando eu liberar o evento da florzinha azul, eu vou fazer aqui pra vocês. É bem legal, cara, o evento da florzinha azul. E não é tão difícil, tá? Não é tão difícil. É só você conseguir afeição máxima ali com a garota que... Que você consegue liberar a florzinha... A... A pena azul. Aí tem um evento automático, tá? Depois que você tem o último evento, eu acho. Se eu não me engano, é o último evento ou é o... O coração máximo com ela, né? O oitavo coração. Aí você já libera a florzinha azul. Ah, ah, a pena azul. Pra você pedir ela em casamento. Beleza, coletamos tudo. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá a afeição com ela. Chegou no nível máximo. Conseguimos aí, ó. Conseguimos. Nível máximo da afeição com Cecília. Show de bola. Provavelmente já deve estar liberado o terceiro evento. Só que eu tô no segundo, tá? Tô no segundo ainda. Ah, beleza. Beleza, tu é sopinha de erva, né? Toma aí sopinha de erva, beleza? Tá, daqui a pouco eu vou na cidade. Tá, não tem... Não tem nada no quadro de aviso. Deixa eu ir na... Deixa eu vir aqui na fazenda pra ver se eu consigo ativar o evento. Nove horas da manhã. Ó, o cachorro vai comer agora. Tá, deixa eu entrar. E sair de novo. Deu evento. Cecília, a granja... Consegui, cara. Esse é o segundo evento, tá? Segundo evento. Teve o primeiro... Teve outro evento que foi lá na granja, lá. Mas eu acho que não foi o segundo evento, não, cara. Não sei se isso aqui é o terceiro... Não, acho que o terceiro não é, não. O terceiro é em outro lugar. O terceiro é em outro lugar. Eu vou ter que dar uma olhada melhor lá. Mas beleza. Então a Cecília, ela chega na nossa fazenda e... Ela nos chama pra ir lá no bosque, né? Ela vai dar uma conversada com a gente. Isso, esse é evento mesmo. Show de bola. Nossa, que susto que você me deu. Você também está descansando? Você também veio aqui pra descansar? Não há outro lugar com mais paz do que esse lugar aqui. Esse lugar é muito tranquilo. É, você tem que tomar cuidado pra não assustar as criaturas que vivem aqui. Você pode fazer barulho, né? Feito um arrombado ou você pode não se mover, né? Não vamos não se mover. Ah, eu me encanto com a tranquilidade desse bosque. Beleza. Beleza. Ela gosta de ficar no bosque admirando, né? Olha só. Olha só que bonito. Olha só que bonito. O céu. Show. Esse lugar ficou bem bonito, né? Você sabe a que me refiro? Por suposto. Por suposto. É claro que eu sei, né? Tá. Beleza. Então esse aí foi... Esse aí é o terceiro evento, né? Segundo evento. Não, é o segundo, é o segundo. O terceiro não é aqui, não. O terceiro é em outro lugar. Eu tenho que dar uma olhada onde é que é. Beleza. Então deu 10 horas. Deixa eu ir pra escavação. Agora que eu já fiz esse evento dela. Maravilha. E hoje eu não vou ganhar amizade com ninguém, não. Eu vou pra escavação, cara. Vamos fazer a escavação aqui que eu quero ver se eu consigo... Ver se eu consigo aqueles esquemas de ouro, tá? Vamos à obra. Vamos lá. Sim, pessoal. É o seguinte. Uma coisa que eu não tinha falado ainda sobre a escavação, né? É que a cada ano... A cada ano que você faz a escavação, ela vai aumentando. Só que você tem que achar uma tabuleta de pedra, tá? Inclusive, eu já achei a tabuleta de pedra, tá? Desse ano. Ou seja, assim que virar o ano... Acho que assim que chegar no inverno... A mina vai expandir um pouco, tá? Essa escavação vai expandir um pouco. Olha o negócio de ouro. Caraca, é maravilha. Bora, mini-rava. Deixa eu achar esse negócio de ouro aí. Vai ser bonzão da gente vender. Beleza, achei. O que que é? Culher de ouro. Culher não, é garfo de ouro. Galera, esse garfo, cara, é maravilhoso, cara. Pra gente vender. Porque ele vale mil, tá? Então, é sempre bom você achar esse garfo de ouro. Esse é o foco daqui da mina. Inclusive, inclusive, galera, eu tava pensando em fazer depois um esquema pra conseguir a cabra no primeiro ano, cara. É muita loucura, muita loucura mesmo. Isso aí é mais loucura ainda do que pegar três vacas em... Três vacas em... Em... No primeira estação, né? Como eu já fiz. Mas beleza. Tá, vamos continuar cavando aqui. Lembrando que se você ficar cavando num lugar onde não tem nada, ó, aparece os itens. Olha só. Infelizmente, não apareceu o esqueminha de ouro. Ah, esse cara vem pra cima de mim, velho. Ah, cara. Pô, cara, dá uma raiva, viu, esse maluco. Por isso, podiam ter tirado esse negócio, né, do maluco atrapalhar. Nada a ver do caramba. O cara tá cavando de boa. Do lado, o maluco vem pro lado. Eu não consigo mais cavar no bagulho, entendeu? Desgraçado. Bora, mini raiva. Deixa eu achar logo isso aí. Aê. Aê, meu filho. Maravilha. Um fóssil, fóssil. Tá, deixa eu cavar aqui. Eu acho que esse lugar aqui é o melhor lugar pra cavar, né? Porque aqui os NPCs não atrapalham. Os gramados desse... Desse mardito. Vamos ficar cavando aqui até. Se bem que eu tô precisando de peixe, né? Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui. Depois eu acho que eu vou embora da mina. Ó, achei alguma coisa. Beleza. Às vezes demora muito, né? Demora quatro cavadas pra você achar alguma coisa. Isso é bem chatinho, mas beleza. Vamos lá, meu filho. Vamos lá, mini raiva. Aí, achou? Vamos ver o que que é. Não era um negócio de ouro. Ah, era uma escultura. Beleza. Acho que aqui também é um lugar bom pra cavar, né? Acho que o cara não fica aqui, não. O cárter. Ó, já apareceu a moedinha. Boa. O lugar onde ele fica é mais naquela quinazinha ali. E aqui na frente do... Da escavação. Beleza. Eu acho que também quando a mina for expandida, né? Aí uma moeda antiga, beleza. Eu acho que também quando a mina for expandida, a gente vai conseguir ficar no meio, tá ligado? Cavando as coisas sem os NPCs atrapalharem, né? E eu estou com fome. O mini raiva está com fome, cara. Eu vou ter que fazer alguma receita pra ele comer. Aí. Pronto, acho que tá bom, tá? Fóssil, beleza. Como eu já achei a tableta de pedra, né? A mina já vai expandir. Tá, deixa eu falar com o cárter pra mim ir embora, que eu vou falar com o doutor também lá. Quero mostrar pra vocês aqui como é que tá o nosso progresso com o... o Daryl, né? O doutor lá. Quero muito ganhar amizade com ele máxima pra gente ganhar a máquina de sementes, cara. Vou entregar três presentes pra ele. Na real, pra ele, cara, eu tô querendo entregar quatro, mano. Tô querendo entregar quatro. Beleza. Ah, minha vaca chegou. Boa. Fui teleportar pra fazenda. E o nome da vaca vai ser... Deixa eu ver no grupo do WhatsApp aqui. Alguém pra receber o nome da vaca. Calma aí. Calma aí. Deixa eu abrir o grupo do WhatsApp aqui. Apareceu aqui o... Robson. Primeiro a aparecer. Vamos lá. É o Robson. Vai ser o nome da vaca. Robson. Show de bola. Tá. Robson. Pronto, galera. E aí conseguimos nossa terceira vaca, tá? Show de bola, cara. No início da estação a gente vai conseguir o cavalo também. Cadê? Ela foi pra fora? Ai, cara, ela ficou lá dentro, né? Eu vou ter que botar comida pra ela. Espera aí. Deixa eu botar comida aqui pra ela. Beleza. Deixa eu começar a cuidar dela. Eu não posso vacilar, cara, com ela. Porque eu quero que a vaca lá dê três leites, mano. Agora que eu tenho escova, né? Vai dar pra ganhar amizade a mais. Beleza. Então vamos em direção ao Daryl lá. Que eu tenho que entregar os três pra ele. É, no primeiro dia a vaca vai ficar aí dentro. Não tem problema não. Vamos lá. Sim, o Minerva está com fome, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. É, olha só. O boneco ele tem... O personagem ele tem uma barra de energia e barra de fome, tá? Chega uma hora que a barra de fome desce. Eu tenho que fazer receita pro boneco comer, tá? O que é que a gente vai fazer? Ah, eu nem vim aqui embaixo, né? Pegar os itens. Peraí, deixa eu só pegar a graminha aqui que eu já vou pra... Eu já vou pra o laboratório lá do Daryl. Eu não sei nem se o Daryl tá aqui, velho. Talvez ele já tenha saído duas horas. Deixa eu ver. Ah, ele tá aqui. Boa. Vamos lá, galera. Ih, eu acho que acabou meu peixe, né? Nossa, acabou o peixe. Tá, vamos entregar aqui. Sim. Nossa, eu vou ter que pescar, cara. Não vai ter jeito, não. Eu tenho que ter peixe, mano, pra entregar pro Daryl. Porque o peixe é uma das coisas que ele mais gosta, tá ligado? Vou entregar o fóssil aqui. Eu vou entregar a moeda. Mas ele gosta bastante. E dá pra me entregar também a sopa de leite, tá ligado? Eu vou fazer também. Pô, cara, vacilei, mano. Peraí, ele vai sair? Peraí, eu vou ficar de olho, cara. Eu não posso deixar ele sair. Eu vou lá em casa fazer a sopa de leite e também pescar um peixe aqui. Deixa eu pescar um peixe aqui pra ele. Pescar um peixe pra ele. Vou entregar a sopinha de leite e o peixe. E depois eu vou pra praia pescar, tá? Eu tô precisando muito de peixe. Eu não posso ficar sem entregar itens pros NPC, mano. Principalmente o velho, que ele vai me dar a vara também. O velho e o mordomo, tá? O mordomo, galera. Ele dá o regador upgradeado, mano. O regador supremo. Porque nesse jogo aqui não tem irrigadores, tá ligado? Não tem sprinkler. Então, a gente tem que ganhar o regador supremo lá do... Pro mordomo. Tá, beleza. Peguei o peixe aqui. O assague grande. Eu vou entregar o grande mesmo, tem problema não. Agora, deixa eu em casa fazer a receita de leite. De sopa de leite. Vou entregar pra ele. Depois eu vou lá pra praia pescar, mano. Vou ficar até uma meia-noite pescando. Ah, não. Eu tenho que cuidar dos animais, né? Putz. Tá. Fazer receita. Deixa eu fazer aqui a sopa. Eu vou fazer logo umas 5. 5 não. 6. Com esse leite aqui, ó. Preparar. 6. Pronto. Eu vou deixar 6 no meu inventário que eu vou entregar uma sopinha pra ele todo dia, tá ligado? Então... Ah, e também deixa eu fazer mais receita com... Com esse aqui, ó. Que eu já guardei, tá ligado? Lá no baú... Lá no... Na geladeira. Então esse aqui eu posso fazer tudo de receita pra entregar pros NPCs. Pra entregar pra rapaziada da vila. Pronto. Beleza. É... 4 horas. Outra, mas mais um evento. Temos que falar sobre os seus envios. Não, não. O cachorro mal... Ah, evento da... Da Eve, né? Legal. Pera aí. Esse evento já tinha rolado, não? Não, velho. Cara, cara. Acho que eu tô ficando doido, velho. Tem uns eventos que tá repetindo a... Acho que é porque eu fiz esses eventos em off, tá ligado? É porque eu tô jogando também em off. Aí eu... Às vezes eu tô confundindo. Não sei, cara. Agora lascou. Como ele marca o seu território? É... Foi embora. Esse evento é mais engraçado. A mole, ela aparece aqui na fazenda porque ela tá stalkeando o personagem da galera. Não para nada. Você passa o dia, hein? Não para nada. Ahn... O que você está fazendo aqui? O que te atrai aqui na fazenda? É... Queria... É... Algo se... Algo... Ah, graças! Nos vemos mais tarde. Beleza. A cara... Esse é o evento de coração da Eve, tá? Esse é o evento de coração da Eve. Esses eventos de coração, cara, é muito comum pipocar quando você sai de casa, tá ligado? Tem vários assim. Tem vários. Tá. O velho... Eu não tenho peixe para entregar para ele, tá? Nossa, outro evento. Esse aqui vai ser da... Será que é da Gótica lá? Cabelo vermelho? Nossa, esse evento... Nossa, eu estou ligado nesse evento, cara. Esse evento eu estava jogando, eu fiz ele. É o do evento do Rock. Porque o Rock, ele fica falando um monte de bosta para todo mundo, tá ligado? Aí a galera meio que ignora ele, velho. Aí a Lumina... A Lumina simplesmente foi embora, cara. Ai, caralho. Ele fica falando um monte de bosta, tá ligado? Aí a galera fica chateada, tá ligado? Aí vai embora. Aí o que acontece? Ele vê a gente, cara. Ele vê a gente. Ele vê a gente e vai falar com a minha... Mano, Mini Havest, sai daí, cara. Meu Deus do céu. Aí ele começa a falar... Ah... Eu vou falar muito tempo livre, porque senão vai diminuir a amizade com ele, tá? Eu vou falar isso aqui. Para que a gente faça esse evento. Então, o que você quer? Beleza. Vamos ser gentil com ele, tá ligado? Para a gente conseguir amizade com ele. Beleza. Só que ele fala um monte de bosta, tá ligado? Ele fala da tartaruga, que a tartaruga está morta, não sei o que. Ele fala que tem um lugar lá, não sei o que, não sei o que. Ele vai mostrar para a gente. Venha, siga-me. Aí ele vai mostrar para a gente a tartaruga morta, né? Entre aspas. Olha só o que... O que passou aqui. Este pobre inocente criatura está morto. Só que a tartaruga não está morta, velho. Aí ele começa a falar da história da tartaruga, não sei o que. Esse cara é o maior viajado, velho. Ai, caramba, velho. E ele fala muito, mano. Ele fala do moleque também. Fala que é um perigo para as crianças, não sei o que. Esse cara é o maior comédia, velho. Vai, por favor. A tartaruga vai embora. A tartaruga pega um beco. E eu também pego bem. O cara não entende nada, velho. Esse evento é foda, hein? Mas beleza, vamos lá entregar o... Entregar a receita para o maluco aqui. Receita do leite. Cara, é foda ver esse evento. Ah, ele está aqui ainda. Boa. Ele não foi para o bosque hoje. Uh, evento do Daryl, cara. Boa. Boa. Cara, é muito bom acontecer o evento do Daryl. É muito bom de verdade mesmo. É impossível. Não pode ser. Não é lógico. É impossível. Os meus olhos não estão acreditando em informação tão importante. Aí eu entro aí bem na hora. Eu não fiz esse evento. Está em off. Eu estou fazendo a primeira vez com vocês aqui. Ah, você é um ser ignorante. Não me assuste desse jeito. Eu estava certo do que você estava me espionando para roubar meus valiosos segredos. Meu irmão, eu não quero nada não, meu irmão. Na verdade eu quero ser a Cine Maker, né? Vou lá Cine Maker para mim. Como é que é? Vender imitação da semileira que eu inventei. Alguém roubou a minha ideia. Opa. Opa. Espera aí. Semileira. Esse é a semileira. Eu acho que é a máquina de semente, né? Opa. 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 Eu vou demonstrar para o mundo o poder da minha verdadeira máquina de sementes. Não, cara. Não, cara. Eu peguei a máquina de semente. Não acredito. Eu concluí o meu trabalho. Agora se me permite, vou voltar ao meu laboratório. Não, cara. Não acredito nisso. Mano. Espera aí, espera aí. Que eu vou pegar um... Eu tenho um negócio guardado aqui, ó. Tenho várias coisas guardadas. Calma aí. Deixa eu pegar um tomate. Vou pegar um tomate aqui só para testar. Você não poderá sacar o cultivo depois de colocar. Aí demora algumas horas, né? 19 horas o restante. Meu Deus do céu. Peguei a máquina de semente na primeira estação. Eu não estou acreditando nisso, não. Não estou acreditando nisso. Eu nem entreguei o item para ele. Espera aí. Deixa eu ver como é que está a amizade com ele. Cadê a amizade com ele? Nem está no máximo, cara. Nem está no máximo. E eu já consegui. Mas eu vou chegar ao máximo, tá? O nível de amizade com ele. Cara, que foda, mano. Consegui. Na real, não sei se isso é a máquina de semente, mano. Não sei, mas... Ah, o que tu lhe dica. Eu vou ter que jogar em off aqui para dar uma olhada. Ih, minha barrinha de fome está no alto, né? Droga. Meu filho, que surpresa. Deixa eu entregar o leite aqui para tu. Não, não. Deixa eu entregar o leite que você merece, cara. Toma aí, meu querido. Cadê? E peixe também, né? Entrega o peixe aí também. Caramba, cara. Consegui, mano. Dia 9 da estação. Não está acreditando nisso. Caraca. Bom, pessoal. É o seguinte. Eu vou ficando por aqui, tá? Vou cuidar da fazenda lá de novo. E depois vou pescar para a gente ter mais os peixes. E próximo vídeo eu vou voltar no verão, tá? No início do verão. E a gente vai ver qual que é a fita dessa máquina aqui. Que eu não estou ligado se essa aqui é a máquina de sementes. Mas eu vou ter que dar uma pesquisada. Mas aparentemente é assim, né? Essa aqui é a máquina de sementes. E inclusive o bananal já está maduro ali, ó. Eu acho que no início do verão já começa a dar, né? Savi lá, colheita. Consegui outra instalação em lá na fazenda. Eu consegui outra instalação na fazenda. Comida para pássaro. Eu tinha comprado cinco, né? Aí chegou já. Sim, deixa eu ver como é que está aqui. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aqui, ó. Está quase chegando no máximo, cara. Quase chegando no máximo. Bom, pessoal. É o seguinte. Eu vou ficando por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve aí no canal. Valeu e fui, galera.